Olá pessoal, muito boa noite! Sou Felipe Barbieri, acabei de fazer uma bagunça imensa aqui na minha casa, mas tudo bem, os gatos vão adorar. Na live de hoje, primeiramente, obrigado Campos Party pelo convite, é a primeira vez que eu tô, acho que, palestrando a respeito do meu conteúdo, do meu trabalho, então, fiquem à vontade pra mandar perguntas aí. Eu queria só começar falando, a primeira pergunta que alguém faz pra mim quando eu falo que eu sou mágico, que eu sou ilusionista, é, Felipe, como você começou? Eu comecei como a grande maioria dos mágicos, eu comecei aprendendo mágica simples, truques básicos, na época que eu comecei a internet, tava começando a sair da internet de escada pra banda larga, então, nem pensar YouTube, essas coisas pra aprender, então eu aprendia com PDFs ou com sites da internet que ensinavam umas mágicas ali, aí eu anotava tudo num caderninho e ficava estudando depois, aprendendo, treinando e tal, e aí, com o tempo, eu fui aprendendo, fui conhecendo novos mágicos, recebendo dicas deles, lendo livros que eles me indicavam e etc, até que surgiu a primeira oportunidade de fazer um show, foi horrível, apareceu a segunda oportunidade de fazer uma apresentação, foi horrível também, eu acho que as 10, 15 primeiras devem ter sido, assim, ainda bem que não tem registro disso, porque eu ia ficar muito envergonhado, mas foi assim que eu comecei na mágica, como a maioria dos meus inscritos, a maioria dos meus seguidores, aos poucos, fui aprendendo e tal, e aí, começaram a aparecer convites pra me apresentar na televisão, fui no programa do Ratinho, qual é o seu talento, programa da Sabrina Sato, já fui no Ed Casa, da Globo, enfim, um monte de programas de televisão, e aí eu gostei dessa coisa de ir na televisão, a hora que eu fiz mágica pra câmera ali, a primeira, a segunda vez, eu falei, meu, é isso que eu quero, eu quero fazer mágica na TV, eu quero fazer mágica pra câmera, e eu ainda nem pensava em ter o canal no YouTube. O canal surgiu porque eu só tinha vídeo meu me apresentando em programa de televisão, e aí, pra eu ir, por exemplo, eu queria ir na Globo, eu só tinha vídeo do SBT, eu queria ir na Record, eu só tinha vídeo meu na Band, por exemplo. Então, eu não conseguia mandar vídeos meus pras produtoras das televisões, das emissoras, porque era sempre da emissora rival, digamos assim. E aí foi que surgiu a ideia de criar um canal no YouTube com vídeos autorais, produzidos por mim, pra eu poder mandar pra essas emissoras de televisão. E foi aí que surgiu o Magic and Roll, que era o nome, então não vai dar pra ver aqui, que era sem chance de conseguir ler, mas o meu canal chamava Magic and Roll, porque eu misturava mágica, que era a minha primeira paixão, e Rock and Roll, que também era a minha primeira paixão. E aí surgiu o Magic and Roll, que misturava mágica com rock, então eu contava histórias do rock, contava um pouco da biografia dos músicos, das músicas, das histórias e tal, e ilustrava tudo com truques de mágica. Só que aí lá pro quarto, quinto episódio, acabou o repertório, tanto de mágica quanto de histórias, que dava pra linkar com mágica. E aí o canal entrou num hiato, a gente não sabia o que fazer. Foi aí que eu comecei a fazer os vlogs de música, falava das bandas, fazia playlist, gravava com bandas, Fresno, Detonautas, Peludo, Restart, já gravamos com uma galera. E aí eu comecei a perceber que o canal, sempre que eu postava mágica, os vídeos bombavam mais do que quando eu postava só alguma coisa de música. E aí eu percebi que a mágica era uma coisa muito universal, que todo mundo gosta de mágica, é muito... Eu juro, eu juro, eu não conheço ninguém que não goste de assistir mágica. A pessoa pode falar, ah, eu não gosto de mágica porque eu fico bravo, eu não gosto de mágica porque o mágico me engana, eu não gosto de mágica porque, não sei, algum motivo. Mas se tiver passando mágica na televisão, apareceu um vídeo no YouTube ali pra ela clicar, a pessoa vai assistir. Todo mundo gosta de mágica. Foi aí, então, que o canal começou a ir mais pra essa leva da mágica. E aí as pessoas me pediam muito, como que eu faço pra aprender mágica, Felipe? Eu queria aprender igual você. E aí eu comecei a ensinar algumas mágicas básicas pra iniciantes no canal. E aí o canal decolou. E a gente tá meio que nessa leva até hoje, reagindo a vídeos de mágica, ensinando as pessoas a fazerem mágica com baralho, com objetos, com, sei lá, mentalismo. E foi aí que eu lancei o meu primeiro livro. Vocês vão entender porque eu tô falando do livro, tá? Eu lancei meu livro Mágicas pra Fazer na Escola, porque Mágicas pra Fazer na Escola é o título dos meus vídeos mais bombados no YouTube. E aí a editora gostou desse título e quis colocar no nome do livro. E por que eu tô falando do meu livro? Porque tem um capítulo no meu livro que chama, eu vou ter que pegar aqui pra ler certinho pra vocês, que é sobre ele que eu vou falar hoje. Eu tive até que reler esse capítulo hoje pra dar aquela refrescada na memória. Mágica e seus benefícios para a mente humana. E é sobre isso que eu quero falar pra vocês. Não na maioria dos países. Digamos que nos países mais subdesenvolvidos as pessoas têm o costume, e isso não é por opção delas, mas é o que tem. As pessoas costumam trabalhar, dormir, se alimentar. Trabalhar, dormir, se alimentar. E não é a maioria das pessoas em países subdesenvolvidos que tem um hobby, que tem um passatempo. E eu não gostaria de viver uma vida onde eu só trabalhei. E lembrando que a maioria das pessoas trabalha também com coisas que não são do agrado delas. Então, eu nunca quis trabalhar, comer, dormir e viver minha vida assim. Eu sempre tive muitos hobbies. Eu jogava basquete, eu andava de patins, eu jogava futebol, eu jogava tênis, eu jogava videogame. Até que a mágica surgiu na minha vida quando eu tinha 12 anos. E isso mudou completamente a minha vida. E é sobre esses motivos da mágica ter mudado a minha vida que eu quero conversar com vocês hoje. Eu queria falar sobre o fato do hobby ser algo fundamental na nossa vida e porque eu indico para vocês colocar a mágica como um hobby da sua vida. Você que está assistindo aí, não me conhece. Você pode se tornar um mágico ou você pode aprender mágicas para entreter os seus amigos e eu vou te contar os benefícios que a mágica pode te trazer para a tua vida. O primeiro benefício que é o mais claro assim na minha vida é a criatividade. Ah, ele está falando que ele é super criativo. Existe essa coisa, né, de quando a pessoa se auto-intitula criativa, as pessoas, hum, ele se acha criativo. Mas acontece. Porque a mágica nada mais é do que resolver problemas. Qual é o meu problema? O meu problema é que eu preciso fazer esse copo de refrigerante levitar. e aí esse é o problema da minha vida da mágica. Como eu vou fazer aquele copo levitar? E aí eu começo a praticar e a exercitar a minha criatividade para achar opções e eu chamo isso de gambiarras. Os mágicos ficam bravos, mas o mágico nada mais é do que um profissional da gambiarra. A gente aprende muita gambiarra envolvendo matemática, física, química, literatura, até tipo educação física se você for mais para o lado do David Blaine que faz aquelas performances mais físicas e tal. Então a mágica vai te tornar um profissional da criatividade, um profissional da gambiarra. Todo mundo que manja de gambiarra é porque é criativo. Todo mundo que sabe resolver problemas é criativo. Todo mundo que faz mágica, que estuda mágica vai se tornar criativo uma hora. resolução de problemas como eu estava falando é algo que você aprende muito com a mágica porque a mágica ela sempre tem uns problemas durante a sua performance. O cara vai querer pegar o seu baralho que está preparado e você não podia deixar ele pegar, ele vai querer embaralhar o seu baralho, você fez aparecer uma bolinha, ele vai querer examinar a bolinha, ele vai te fazer perguntas e nesse meio tempo você tem que ser muito criativo e a criatividade vai te ajudar também a aperfeiçoar a sua arte do improviso também para você sair dessas situações. Então a mágica é uma arte incrível para quem quer aperfeiçoar a sua criatividade a sua habilidade em resolver problemas e se você é um mestre mestre de gambiarras está mais do que convidado para participar do nosso mundo da mágica aí porque eu tenho certeza que você vai se dar super bem no nosso meio. O meu livro ele é focado deixa eu só tomar aqui o meu livro ele é bastante focado em crianças mas ele também tudo que eu escrevi lá dá para ser aproveitado por qualquer pessoas mas se você é novo se você é criança jovem, adolescente a mágica ainda vai trazer mais benefícios para você porque na fase em que a pessoa está se desenvolvendo é que a gente desenvolve a maior parte da nossa coordenação motora e dos nossos reflexos e a mágica vai fazer você treinar muito 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 essa parte tá então eu indico muito principalmente para crianças a arte mágica porque se você tem um filho por exemplo meu incentiva seu filho a aprender mágica porque só do fato eu lembro que na sexta acho que antes da sexta série na quarta série uma professora teve uma aula só para ensinar o baralho para a gente e nessa aula a professora fez a gente entender quantas cartas de baralho tinha como elas eram divididas as cores os naipes os números as figuras as letras e aí ela começou a dar exercícios para a gente para a gente provar que a gente tinha entendido como é que funcionava o baralho e aí eu perguntei para ela eu falei professor isso aqui é uma aula de matemática por que a gente está aprendendo sobre o baralho eu estava super feliz tirei de letra já conheci o baralho de cor e aí ela falou para mim que o baralho ele estudar o baralho entender o baralho o mecanismo dele e tal faz você desenvolver muito o seu raciocínio lógico e sua coordenação motoramental digamos assim sabe e isso ficou marcado na minha cabeça aí por muito tempo e hoje eu entendo que realmente conhecer o baralho não só o baralho como todas as outras categorias da mágica para quem não sabe mágica com baralho a gente chama de cartomagia é uma categoria da mágica a mágica tem diversas categorias mágica de salão grandes ilusões mentalismo mágica infantil mágica de salão mágica de proximidade que é o close up e aí a cartomagia vem dentro enfim diversas categorias e a cartomagia ela faz a gente trabalhar muito o nosso raciocínio lógico e é por isso que eu digo que para criança se ela começar desde cedo a prática mágica com certeza ela vai ter aí um raciocínio bem desenvolvido com o decorrer do tempo tá muitas pessoas também procuram a mágica para perder a timidez ou para ter um reconhecimento social e elas estão no lugar certo eu era eu não eu ia falar eu era tímido eu não era tímido eu me tornei uma pessoa mais tímida depois que eu comecei a trabalhar com internet que aí eu só ficava em casa no computador e tal aí eu acabo tentando evitar pessoas mas eu nunca fui tímido eu sempre fui o bagunceiro da escola mas a mágica ela me fez melhorar eu digo assim quem é tímido a mágica vai te ajudar a perder a timidez e quem é hiperativo igual eu era a mágica vai te dar disciplina ela vai te ensinar a falar em público ela vai te ensinar a estudar ela vai te ensinar a praticar aquilo que você precisa aprender porque às vezes a gente manda a criança estudar o jovem a estudar e o cara fica meu eu não quero estudar não quero esse mundo de apostila mas a partir do momento que você entrega algo pra ele pra ele estudar mas é uma coisa que ele gosta de estudar porque ele vai usar aquilo depois vai entreter as pessoas e tal esse hábito de estudo em um hobby em um passatempo vai ajudar a criança o adolescente até o adulto a melhorar o seu estudo nas outras áreas que ele não tá tão afim assim de estudar então a mágica me ajudou muito nesse quesito também e um outro ponto a mágica me ajudou muito eu já vou falar sobre a timidez e o reconhecimento social mas ela me ajudou muito a a a gostar do hábito da leitura adquirir o hábito de leitura porque naquela época como eu disse não tinha tanta internet youtube e tal então eu tinha que afundar nos livros de mágica pra aprender e os livros de mágica em português são muito raros muito escassos então eu tinha que ler às vezes artigos livros textos em espanhol em português de portugal e às vezes até em inglês jogava nos tradutor da vida dicionário do lado quando a internet não tava funcionando não tava pegando e aí isso me fez aprender um pouco de inglês um pouco de espanhol então cara ter um hobby que você gosta de estudar vai te abrir um horizonte gigante de coisas de aprendizado que não só aquilo e com certeza você vai perder a timidez depois que você aprender mágica porque a mágica quando você aprende ela não funciona mais pra você e você quer fazer ela funcionar pras outras pessoas você sabe o truque e agora você quer que outras pessoas vejam o efeito daquela mágica e se impressionem porque você como sabe o truque não vai mais se impressionar então ela é muito boa porque ela vai te forçar a falar em público e eu falar em público significa fazer a mágica pra uma pra duas pessoas pra sua família num almoço de domingo pros amigos na escola e aí aos poucos você vai fazendo com uma duas pessoas quando você vê você tá tranquilo conversando com as pessoas apresentando a sua mágica apresentando um trabalho de escola de faculdade no trabalho então a mágica ajuda muito a gente a perder a timidez e cara se você quer reconhecimento social no seu círculo de amigos a mágica com certeza vai te diferenciar das outras pessoas porque eu sempre fui na escola na faculdade nas viagens reconhecido como o mágico o mágico o mágico chama o mágico chama o mágico e isso é legal porque você se sente acolhido pelas pessoas elas querem estar perto de você que você tem algo legal a mostrar pra elas você é uma pessoa interessante porque você tem coisas interessantes pra mostrar também você tem coisas interessantes pra fazer e por último antes de abrir pra perguntas de vocês a mágica ajuda muito na memória eu sou um cara péssimo de memória e tem mágicas que você tem que decorar ali alguns números uma sequência de cartas você tem que decorar a sequência de técnicas que você vai aplicar ali você tem que decorar quais saídas você tem pra caso a pessoa fale A, B ou C então a mágica ela vai praticar muito também da sua memória tá então só recapitulando aqui a mágica se você quiser aprender eu convido você no meu canal só digitar aí Felipe Barbieri no YouTube ela vai desenvolver sua criatividade independente da sua idade ela vai te dar um hobby um passatempo pra você principalmente durante a quarentena eu tô com esse problema no canal porque assim no começo da quarentena meu canal bombou todo mundo tava com tempo livre queria um hobby novo que eu indico pra vocês mas aí agora as pessoas estão tipo eu não tô mais aprendendo mágica porque eu não tenho pra quem fazer mas aí que eu falo pra elas continua treinando continua aprendendo continua praticando filma vê depois vê se ficou bom muda o ângulo enxerga todos os ângulos possíveis das pessoas enxerga a sua técnica vê se tá melhor vai praticando vai olhando vai estudando e quando acabar a quarentena você vai tá expert na mágica então criatividade você vai se tornar um experte em gambiarras em resolução de problemas vai melhorar sua coordenação motor e seus reflexos você vai perder a timidez vai ganhar um reconhecimento social e vai ajudar aí no treinamento da sua memória e agora quem quiser mandar perguntas podem mandar aí porque eu falo falo eu vou falando eu vou falando e se ninguém me parar eu vou embora pergunta do Olian Torres pô mano gostei viu amo mágica quero muito ser algum dia um mágico profissional depois que conheci esse hobby tudo mudou na minha vida valeu Felipe cara com certeza eu não duvido nada tem muita gente que aprendeu uma mágica quando era criança ou era jovem e aí hoje me encontra e fala meu a mágica me ajudou muito por mais que eu soubesse um truque só uma mágica sempre que eu ia num churrasco sempre que eu encontrava amigos família e tal eu fazia alguma coisa ali e era a alegria do momento as pessoas pediam pra eu fazer mais etc então valeu e é isso cara continue estudando pergunta da Abigail Souza Felipe já aconteceu algo inusitado em alguma performance do ilusionismo olha em performance de mágica em geral muitas já teve o Stigfried e Roy que era uma dupla o Stigfried acho que foi o Stigfried e o Roy um dos dois era uma dupla de ilusionistas que fazia mágicas de grandes ilusões com tigres ele foi aí atacado existem diversas teorias sobre isso da conspiração ou não se ele foi atacado ou não mas ele foi atacado por um tigre durante sua performance e eu por exemplo quando eu fazia mágica com animais eu não faço mais hoje eu sou contra mas eu fazia mágica com pomba uma vez eu fiz a pomba aparecer num teatro ela saiu voando e todos os ventiladores do teatro estavam ligados e o treinamento da pomba era aparecer dar um voo e voltar pro meu dedo esse dia acho que ela tava assustada com alguma coisa ela foi direto pro ventilador assim mano aí saiu todo mundo correndo pra ver onde desligar o ventilador a gente conseguiu desligar ela parou em cima de um negócio lá ficou quietinha depois a gente conseguiu pegar ela de volta mas foi muito legal Gilberto Duarte obrigado pela sua pergunta gostei muito sua opinião a mágica perdeu espaço para a tecnologia digital jamais a mágica ela tá se reinventando com a tecnologia muitos mágicos estão com medo de perder seus empregos suas apresentações por conta de pessoas como eu começamos com o Mr. M lá nos anos 90 2000 e hoje eu ensino mágica no YouTube pra todo mundo mas assim a mágica tá se reinventando muito então as mágicas que eu ensino são mágicas pra começar pra quem já começou intermediários até um certo nível de mágicos avançados mas a mágica hoje ela tá indo muito pro digital existem várias mágicas que a gente faz com o Instagram com redes sociais com a câmera do celular e meu tem umas mágicas com realidade aumentada e realidade virtual que eu ainda vou fazer um vídeo sobre elas que você fica maluco a carta ela é revelada assim ó na câmera com realidade virtual é coisa assim ó de outro mundo é incrível inclusive eu tenho um lá no meu Instagram arroba Felipe Barbieri se você entrar no meu perfil e for nos meus efeitos sabe dos stories tem uma mágica que você dá pra fazer que dá pra você fazer lá com os próprios efeitos dos stories do Instagram Felipe Cavalheiro o que você acha sobre a comunidade mágica ser contra a revelação de mágicas abertamente cara eu entendo o lado deles eu também já fui contra só que eu acho que a maioria dos mágicos ou pelo menos os mágicos mais conscientes já entenderam que a internet veio pra ficar e a gente tem que aproveitar ela da melhor maneira possível então os mágicos alguns não vou dizer a maioria a minoria que não dá pra mensurar mas eles já entenderam que eu estar ensinando mágicas meu canal tem mais de um milhão de inscritos é o maior canal de mágicas da América Latina isso traz as pessoas traz um interesse das pessoas pela mágica de novo que a gente tinha perdido então ter novos mágicos ter novas pessoas se interessando pela mágica é muito interessante é muito bom pra mágica porque fomenta o mercado dos mágicos e os mágicos que são contra se eles olham as mágicas que eu ensino no YouTube e eles ficam preocupados de perder o emprego por causa delas o problema tá muito mais neles do que nas mágicas porque eu acho que eles tinham que começar a estudar coisas novas aprender coisas novas e se reinventar porque eu não tô ensinando nada pra prejudicar ninguém e sim pra atrair novos mágicos novas pessoas interessadas Léo Brito dá pra aprender mágica depois de adulto e fazer de hobby com total certeza eu conheço muitos mágicos que começaram a fazer mágica com 30, 40 até depois dos 50 anos cara com certeza e sendo adulto você vai absorver com um pouco mais de facilidade você vai entender mais o vocabulário se você souber inglês show de bola tem muitos canais de mágica em inglês livros DVDs cursos então dá com certeza super indico e vai ser um prazer se você começar a fazer mágica por indicação minha vou ficar muito feliz temos tempo para mais? temos Gabriel Mendonça recebeu algum hate por expor as mágicas do Pyong Lee no BBB? cara por parte dele não Pyong nunca falou nada eu também não falo com o Pyong desde muito antes dele ir para o Big Brother ele não falou nada e eu entendo porque eu não ensinei as mágicas para desbancar o Pyong eu ensinei porque as pessoas queriam aprender também aquelas mágicas que ele estava fazendo na casa as mais profissionais que ele fez eu não ensinei porque eu não gosto de ensinar técnicas profissionais porque isso pode atrapalhar os mágicos essas técnicas eu ensino nos meus cursos no meu livro nos meus DVDs e tal mas alguns mágicos ficaram bravos mas o Pyong não até porque o Pyong também já ensinou mágicas e não faria sentido ele ficar bravo comigo temos tempo para a última pergunta mais uma da Mora Rodrigues seus pais te apoiaram quando você decidiu fazer isso como profissão o que indica para alguém que está tentando começar e a família não apoia então é o meu caso nossa eu estou muito sujo aqui que eu derrubei fui fazer panqueca eu derrubei aqui enfim meus pais sempre me apoiaram desde o começo eu acho que eles nunca acreditaram muito que eu ia dar certo mas até um ano atrás meus pais não botavam muita fé em mim até eu lançar o livro eu acho que eles não botavam muita fé que isso podia virar minha profissão eu já fiz shows uma época e tal mas meus pais achavam que aquilo deixa ele fazer ele gosta mas vai fazer uma faculdade também para quem os pais não apoiam eu sugiro continuar por mais que não apoie tem muito conteúdo gratuito na internet se seus pais não querem comprar um curso para você tem muito conteúdo gratuito na internet estuda seu baralho é velho meu continua com ele dá para fazer muita mágica com um baralhinho velho mesmo se você quiser junto um dinheirinho ali compra um baralhinho melhor para você ir melhorando e vai estudando vai treinando em casa pega um espelho pega uma câmera pratica bastante que com certeza por mais que você não se torne um mágico profissional eu espero que consiga mas se você não conseguir se tornar um mágico profissional tudo que você aprendeu a bagagem que você conseguiu através dos aprendizados com a mágica vão te ajudar muito no teu trabalho na tua vida pessoal na tua vida até amorosa eu já vi muita gente pedindo a mulher ou o esposo o marido o namorado a namorada em casamento usando mágica então seu reconhecimento social vai ser melhor você vai perder a timidez se for precisar apresentar um trabalho na faculdade no colégio no seu próprio emprego você vai se sair melhor então só vai não tem um ponto negativo pra você se você quiser começar a aprender mágica Olian Torres como você se deu conta se deu em conta que iria ser um mágico como você é hoje meu as coisas da minha vida foram acontecendo muito gradualmente eu nunca do dia pra noite pum explodi um milhão de inscritos eu comecei fazendo mágica em festa infantil depois eu fui pra evento empresarial aí eu comecei a fazer em restaurante aí eu criei o canal no YouTube com zero inscritos e foi crescendo faz 15 anos que eu tô nessa trajetória então tudo foi muito gradual e é mais gostoso quando é assim que você vai entendendo você sobe um degrau você entende onde você tá você fica ali dá aquela maturada entende estuda se prepara pra dar mais um passo faz a mesma coisa se prepara estuda treina e vê agora eu posso dar mais um passo dá mais um passo porque quando você sobe muito de uma vez quando a ascensão é muito alta a queda pode vir muito mais bruta ainda então eu cresci gradualmente assim então eu nunca me dei conta as coisas foram acontecendo com muito planejamento e eu gosto muito de falar pras pessoas terem todo mundo fala tem um sonho tem um objetivo de vida eu gosto de ter vários micro objetivos de vida então pô eu quero ter mil inscritos tive cem inscritos mil inscritos depois cinco mil na mágica eu falava eu quero fazer mágica em aniversário infantil consegui o primeiro agora eu quero ser reconhecido na minha cidade como mágico infantil consegui fui pro empresarial depois fui pro restaurante fazia mágica em restaurante meu ficava rodando o restaurante nas mesas entregando meu cartão de visita porque eu queria ir pro ramo empresarial fechar eventos corporativos aí quando eu entrei nessa área aí eu falei meu agora eu quero ficar reconhecido como mágico dos eventos corporativos quero subir meu preço quero melhorar minhas mágicas quero melhorar meu show então é tudo aos pouquinhos sempre com um objetivo próximo pra você conseguir alcançar e dar mais um passo conseguir alcançar dar mais um passo e assim por diante temos tempo para mais uma encerramos muito obrigado então galera pra quem ficou pra quem assistiu foi um prazer estar aqui com você responder as perguntas obrigado Campus Party e todo mundo envolvido boa noite e até a próxima tchau obrigado gente